Como é que foi essa mudança, né? Agora já com duas semanas, um pouquinho mais de tempo do Jorginho O que ele está conseguindo botar em prática dentro do Coritiba? O que mudou de estilo? Já deu pra perceber hoje, na primeira entrevista que eu participo com ele Que ele é um cara extremamente sincero, extremamente exigente E ele falou que está cobrando muita intensidade O que dá pra falar sobre ele? Bom dia Então, o trabalho do Humberto, né? Ele já veio, chegou o Jorginho, já estava meio encaminhado também Claro que o Jorginho veio com umas ideias dele Que veio pra nos ajudar, com certeza E como você disse, essa da intensidade é o que ele cobra bastante mesmo Ele cobra muito Eu acho que é uma das características que ele mais cobra da equipe hoje É esse perde e pressiona, né? Logo quando perder a bola, já pressionar pra retomar Então, acho que essa é uma das virtudes da ideia de jogo do Jorginho E que a gente conseguiu fazer contra o América, eu acho No meu ponto de vista no jogo, quando a gente perdeu a bola A gente conseguiu retomar Claro que no começo do jogo a gente teve um pouco de dificuldade Até pela formação tática, que mudou um pouquinho Então, mas durante a partida deu pra ver isso E eu acho que a gente tem muito a melhorar também Tanto na perde e pressiona, como com a bola Alano, com a rodada de ontem, o América passou o Curitiba Só que se o Curitiba venceu o Paraná, ele entra no G4 com a rodada a menos Como que, o que fazer e como fazer pra não perder essa oportunidade? Então, esse campeonato pede a regularidade, né? A gente sabe que a gente pecou aí nas últimas rodadas A gente teve quatro derrotas seguidas E infelizmente, se você não for regular Você vai despencando um pouco na tabela Até pelo jeito que tá o campeonato Tá muito próximo as equipes ali nos pontos A gente sabe que tem dois jogos a menos agora Aí a gente pega o Paraná e com a vitória A gente entra no G4 com um jogo a menos Mas a gente sabe que clássico é diferente Então a gente vai com calma e inteligência pra jogar lá no estádio deles E fazer a nossa parte Que é sempre buscar os três pontos lá dentro Alano, eu queria que você falasse um pouco mais do seu posicionamento Acho que especificamente pra você Talvez não tenha mudado tanto em relação ao técnico anterior Mas se mudou, pode ficar à vontade pra me contrariar Mas como é que é esse posicionamento? De repente você é aquele meia que a gente pode dizer Que vai de uma área a outra O que que dá pra dizer desse teu posicionamento Praticamente no segundo volante? Então, o Jorginho conversou comigo quando ele colocou No caso ele colocou eu logo no começo do jogo Do lado do Salles, né? Com os dois volantes E ele conversou comigo e não tirou essa característica Essa virtude que eu tenho de chegar à frente Que alguns gols que eu fiz foi quando eu cheguei à frente Então ele falou que quando eu tiver a liberdade E a jogada desenhar pelo meu lado Eu posso chegar à frente com tranquilidade Que o Salles vai voltar E deu também pelo lado esquerdo O ponto de liberdade do Salles É só na formação tática balançar Cobrir o espaço um do outro E o Salles agora que tá os dois Um cobrindo o outro Então, é ter tranquilidade Quando eu chegar à frente Que ele me deu essa vantagem de poder chegar Chegar com vontade E se tiver a oportunidade de fazer o gol Bom dia, Ana O Paraná não vence a sete jogos em casa Tá atrás do coach na tabela E muita gente tá dizendo que a obrigação maior de vencer Por tudo isso é do Paraná Você acha que dá pra tirar proveito Dessa pressão do Paraná nesse jogo? Bom, não Acho que a obrigação deles ou nossa O jogo é dentro da casa deles Eles estão atrás na tabela Então a gente vai lá pra fazer nossa parte Claro que a gente quer vencer Porque a gente sabe da importância de entrar no G4 de novo Como eu disse, nos quatro últimos jogos ali A gente teve quatro derrotas Então é importante essa vitória lá A gente vai lá pra fazer a nossa parte O Paraná vai tentar fazer a deles também Com certeza Mas a gente vai com espírito Pra conseguir os três pontos lá Oi, Alano, bom dia Bom, você esteve em campo No primeiro jogo no Paratiba da Série B Inclusive, o teu gol foi o primeiro do Curitiba Que não foi do Rodrigão na Série B Quero saber se de alguma forma Vocês podem aproveitar a experiência que vocês tiveram Não tão boa Contra o Paraná Pra dessa vez fazer diferente Então, foi até engraçado Que na coletiva antes desse jogo Fui eu que vim também Porque contra o América Eu entrei no intervalo lá E aí logo tive a oportunidade De jogar de estolar contra o Paraná E foi o primeiro gol Não sendo do Rodrigão, né Mas a importância do jogo De um clássico É sempre grande, né A gente sabe que mexe com a cidade São duas equipes grandes Aqui no Paraná E como eu disse anteriormente A gente vai buscar os três pontos lá dentro É nosso objetivo Como a gente joga em casa A gente quer jogar fora também Com as ideias do Jorginho E tentar buscar os três pontos lá Mas sim, foi um avançado Aquela derrota dolorida, né Então, foi bem dolorida Por ser dentro de casa Da maneira que foi A gente conseguiu fazer o 2x1 ali No começo do segundo tempo E no final do jogo A gente saiu com aquele gosto Amargo e triste, né Tanto que na entrevista Na saída do campo Eu disse que eu tava triste Depois do jogo Mas a gente sabia Que ia ter o segundo turno E tem esse jogo E o campeonato já andou bastante Já tiveram bastante mudanças Então, a gente vai com o objetivo De buscar a vitória lá Você já jogou na Vila Campanema? Ou categoria de base? Ou quando você morava em São José? Enfim, já jogou lá na Vila? Eu joguei Mas foi a última rodada do Brasileiro Ano passado foi com o Inter A gente jogou a última rodada aqui Foi na Vila Campanema Apesar do Paraná estar muito tempo Sem vencer lá É um estádio, assim Acanhado É sempre difícil pro adversário jogar lá O Paraná não vence muito tempo lá também Mas ele empata muitos jogos Ele não é derrotado dentro da sua casa Como é que você imagina Essa atmosfera E tendo que ser visitante Em um estádio assim Até que é hostil pro adversário A gente conhece o estádio dele Sabe como que é a torcida também Mas, como eu disse A gente vai lá pra fazer a nossa parte Independente do ambiente Como é o estádio Se a torcida deles vai lotar A nossa também esgotou o ingresso Em menos de um dia Então a gente vai lá Pra fazer a nossa parte A gente já disputou Alguns jogos bem difíceis Também fora de casa Com a torcida Das outras equipes Então vai ser um jogo diferente A gente vai lá Pra fazer o nosso trabalho Dentro de campo E claro que a gente quer Que a nossa torcida Saia feliz no final do jogo Alano, num jogo como esse Que é uma decisão Você faltou na resposta anterior Tudo que o Curitiba Tem a possibilidade O que não pode faltar Numa partida como essa? Principalmente o clássico Você tem que ter vontade Tem aquela frase Que clássico não se joga Se ganha Igual a decisão Não se joga Se ganha E pela importância De entrar no G4 de novo Eu acho que A vontade não pode faltar Isso é o que Como o Jorginho já disse pra gente O jogador Não precisa ser técnico Não precisa ter qualidade O jogador precisa ter a vontade Isso o jogador tem que ter Isso aí E você não nasce com isso Você tem que ter a vontade do jogo Então eu acho que Se tiver vontade Claro que a equipe deles Também vai ter vontade Porque isso é normal Mas quem tiver mais vontade Claro, inteligência Tranquilidade Na hora da partida Eu acho que com certeza Vai sair com a vitória Alano Ninguém discute Que o Rodrigão É um matador O cara é o vice-artilheiro Do campeonato agora Tem cinco assistências Foi decisivo Em grande parte Do campeonato Não marca gols A cinco jogos Nesse último jogo Acho que não teve Uma grande atuação Como que é internamente O que você sente dele Internamente Ele continua Daquele jeito dele Descontraído De sempre Continua confiante Que vai dar volta Por cima O jeito dele Ele nunca mudou É sempre descontraído Ele nos ajuda Marcando desde lá da frente E quando não dá assistência A gente sabe que Para o centroavante É importante estar fazendo gol Mas ele é bem tranquilo Ele sabe que É importante para o grupo Quando ele não ajuda Com gols Ele ajuda com assistência Quando não é com assistência Ele ajuda marcando Então a importância De ele fazendo gol Ou não É sempre bom Ele sempre nos ajuda De alguma maneira Então é continuar Dessa maneira Que eu tenho certeza Que o gol dele vai sair Porque ele tem Faro de artilheiro Para o centroavante Para o centroavante